Tem um vídeo dele agradecendo aí, Rodrigo? Esse, pode colocar. Queria agradecer primeiramente a equipe do Graé por ter me ajudado hoje, ter recuperado meu carro. Hoje eu sofri uma tentativa de assalto. O Graé conseguiu recuperar meu carro, me deu todo apoio. Mais dois elementos conduzidos aqui para a delegacia. A corporação está toda de parabéns, sempre a favor da sociedade. Volta pra cá, por favor. Esse motorista, ele foi roubado. E ele teve ali, né, a inteligência, a ligeirice mesmo de já ligar pro Graé, que questão de pouco tempo prendeu os caras. Quem conversa comigo agora é o Coronel Ricardo Ferreira de Bastos. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo ao Balanço. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. Vamos falar da celeridade da prisão de gente que não presta. É isso que eu quero falar, Coronel. Afirmativo. Esse cidadão entrou em contato com o Graé, informando sobre a situação de ter sido roubado. E a gente intensificou o patrulhamento na região em que ele estava e, graças a Deus, logramos êxito em recuperar o carro e prender os dois indivíduos que foram, que cometeram o assalto. Ele ligou, essa vítima ligou, foi no disco de denúncia de vocês, o Coronel? Afirmativo. Ele ligou, já tinha informação no grupo, tem o disco de denúncia, caiu via WhatsApp e, de imediato, a gente empenhou a viatura e logramos êxito no desfecho. Quanto tempo vocês conseguiram, em média, chegar até os criminosos e a reação dos criminosos? Qual foi? Foi questão de dez minutos, no máximo, do início da informação até a apreensão deles. A partir do momento que a viatura chegou, eles abandonaram o carro e saíram em fuga a pé. E, através de informações de pessoas que viram também e das características que eles tinham, outros cidadãos informaram que viram duas pessoas correndo, né? E a gente conseguiu efetuar a prisão deles. Quando vocês falam assim que em dez minutos alcançaram os bandidos, eu fico meio preocupado, porque eu falo, como é que acontece isso? O senhor consegue explicar a didática dessa ação do GRAER? Olha, a viatura já estava nas proximidades, não muito próximo, mas assim que saiu a informação da ocorrência do roubo, ele iniciou o patrulhamento, né? Já tinha informação do local onde tinha sido, onde o motorista tinha deixado. Então, em dez minutos foi o desfecho total da ocorrência, né? Ele conseguiu chegar, a viatura chegou, conseguiu identificar a pessoa que tinha sido vítima e já se empenhou em patrulhamento e informações da região. E populares vinham dessa situação, informaram que viram o cidadão correndo para certa direção e a gente empenhou e conseguiu pegá-los. O coronel, quando vocês pegam os caras deles, vocês puxam, né? Ali a ficha criminal deles, tem passagens? Tem, tem passagem já por outros roubos, furto, apropriação em débita, como se diz, a ficha corrida deles já é bem grande. Infelizmente, eu não acredito que esse tipo de crime, viu, coronel, venha mantê-los atrás das grades, porque parece que a nossa lei, ela está beneficiando o criminoso atualmente. E o Estado de Goiás é praticamente líder em relação a outros estados da federação, meu povo, no que diz respeito ao combate à criminalidade. Isso é de fato mesmo aqui no governo Ronaldo Caiado, a gente tem que aplaudir, a gente fala mal quando tem que falar de algum problema que acontece, mas a segurança pública tem se destacado no Brasil inteiro, as nossas forças policiais se destacam muito. E ainda tem gente, apesar do destaque do trabalho de vocês, do jeito rigoroso que vocês trabalham, ainda tem gente que é audacioso de roubar um carro no nosso Estado. Isso, nós já conseguimos diminuir bastante a questão de roubos e veículos no Estado de Goiás, hoje em dia os índices são mínimos, mas sempre tem os aventureiros, né, que acham que a polícia não vai conseguir pegar, mas a gente está sempre pronto, a polícia 24 horas pronto para poder atender a população, e como foi dito anteriormente, né, não importa o tipo de crime que foi cometido, a polícia vai estar sempre pronta e empenhada, e com o apoio da população, igual foi esse caso, dos próprios moradores próximos, via a pessoa correndo, e informar a polícia, ó, passou dois suspeitos aqui correndo, é onde a gente consegue informações para poder combater o crime. Obrigado, Coronel, pela participação do senhor aqui no nosso Balanço Geral, estamos firmes e fortes juntos sempre, beleza? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite novamente. Valeu, meu irmão.